Pior do que xingar ou bater Estou apagando o seu fogo Parece que só pensa naquilo Uma transa sem compromisso Mas eu quero é ser amado Mas você não quer saber Sempre insiste em dizer Que eu não sou seu namorado Meu sangue ferve nessa hora Eu pego o carro e vou embora Mas no caminho eu já morro de saudade Quando me liga logo atendo É só chamar que eu vou correndo Me faz sofrer e me traz felicidade Parece que só pensa naquilo Uma transa sem compromisso Mas eu quero é ser amado Mas você não quer saber Sempre insiste em dizer Que eu não sou seu namorado Meu sangue ferve nessa hora Eu pego o carro e vou embora Mas no caminho eu já morro de saudade Quando me liga logo atendo É só chamar que eu vou correndo Me faz sofrer e só me traz felicidade Meu sangue ferve nessa hora Meu sangue ferve nessa hora Eu pego o carro e vou embora Mas no caminho eu já morro de saudade Quando me liga logo atendo É só chamar que eu vou correndo Me faz sofrer e só me traz felicidade